Quando se trata de ação, aventura e atitude, Snoopy é o cachorro favorito do mundo e ele é o único que pode fazer do Charlie Brown um vencedor. Desta vez, as coisas vão ser diferentes. A garota nova tá chegando. Uau, ela é linda. Não é tão linda assim. Ela olhou pra mim. Não acredito que vou falar com a garota nova. Se tem alguém que você quer do seu lado nessas horas, é o seu cachorro leal. Em janeiro Eu vou mudar quem eu sou e me tornar o vencedor. Sonhe grande Charlie Brown? Em 3D Snoopy, o que eu faria sem um bom amigo como você? Charlie Brown Snoopy Ela gosta de dançar. Hã? Opa! Bambuleio 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 Porque em minha vida eu a perdero Vivir assim Hmm? Snoopy e Charlie Brown Peanuts, o filme O cachorro ama exatamente quem você é. É muito legal ter alguém que escute você. Em Real D 3D, breve nos cinemas.